Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Eu tô meio sumida aqui do canal, mas é porque eu tô um pouco resfriada, tá? E... Só que tá tudo bem, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz recentemente. Algumas são do Shopee, algumas são do Amazon, algumas da Natura e uma da Abelha Rainha. Ah, e algumas também de uma lojinha de R$1,00 que tem aqui na minha cidade, tá? Eu vou mostrar primeiro esses brinquinhos, esses brinquinhos são da Shopee, tá? Vieram todos esses juntos. Se eu não me engano, eu paguei R$15,00 em todos. Vem esse. Esse de bolinha. Esse de florzinha. Tem mais um de florzinha. Esse é muito bonitinho, ó. Esse de brilhinho. Esse de brilhinho. De pérolazinha que eu tô usando hoje. Até tirei da minha orelha pra mostrar pra vocês. Esse de pedrinha. Não tá focando muito agora sim. Esse também que é de pérola. Esse de pedrinha, só que é um pouquinho maior. E esses são os brinquinhos. Também pela Shopee. Eu acho que da Shopee foi só esse. Foi só os brinquinhos mesmo. Agora, é da lojinha de R$1,00. Vieram. Esses tic tac. Muito bom, ó. Atrás também, ele é da mesma cor. Já usei esses pretinhos aqui. Ele prende bem. R$1,00, gente. Veio cinco parzinhos de tic tac. Comprei também por R$1,00 esses quatro chuchinhos. Eles são bons, tá, gente? Não é ruim, não. Comprei da Abelha Rainha. Esse sabonete líquido íntimo. Ele é de maracujá. Eu tinha comprado mais algumas coisas também. Só que não veio, tá? Vou mostrar pra vocês mais pra frente. Quando chegar, eu pedi de novo. Esse é de maracujá. Ele tem um cheirinho bem gostoso de maracujá. E ele fica na pele, sim, o cheirinho, tá, gente? Ele é bem refrescante. Pedir da Natura esse sabonete, que é o de framboesa e pimenta rosa, que é uma delícia. E pedi também o Body Splash. Que, gente, ele é muito gostoso, tá? Só que você tem que maneirar nas borrifadas. Porque ele é bem, assim, docinho, azedinho. E ele fixa muito. Então, você tem que passar bem pouquinho. Porque se você passar muito, vai te dar dor de cabeça. Certeza que vai te dar dor de cabeça. Então, é gostoso. Porém, fixa muito, projeta muito. E é muito cheiroso. O sabonete, inclusive, também é bem cheiroso. Só que o sabonete, ele é... O cheirinho é mais suave do que o Body Splash, tá? O Body Splash, ele fixa muito. Ele projeta muito. Ele é muito, assim... Ele é quase um perfume, tá? Se você tá procurando um perfume doce, azedinho, é esse daqui. Se joga nesse, porque ele é sucesso. Se eu não me engano, nos dois eu paguei R$58,80. Tá? Ah, no sabonete, eu paguei R$9,90. E, pra terminar o vídeo, eu comprei esses dois livros. Esse é o Coche do Foda-se. Não sei se é assim que fala. Coche? É. Do Diva Depressão. Uma estratégia pra você parar de se importar. Atrás tem a foto dos meninos. Tá? Eu vou ler. Chegou hoje. Paguei, se eu não me engano, R$30,00. R$30,00 e pouquinho. Ele é bem grossinho, ó. Só que ele é muito bem feito, ó. Tem as páginas coloridas. Tem as páginas coloridas, tudo, gente. Parece ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. E junto com ele, eu comprei o livro da doutora Nay, que é do Caso de Família. O livro é o Amor Não Dói. Tá escrito aqui, pô. Não podemos nos acostumar com o que nos machuca. Atrás tem a fotinha dela também. Maravilhosa a doutora Nay. Inclusive, os meninos do Diva e a doutora Nay tem vídeo juntos, tá? O canal da doutora Nay também é maravilhoso. O canal dos meninos, então, nem se fala. E é isso, gente. Eu vou acabando por aqui. Esse é meu vídeo de comprinhas. Eu tava meio sumida, mas eu voltei hoje. Pra falar pra vocês que eu tô viva. Que tá tudo bem. E é isso, gente. Beijinhos. E até amanhã com a abertura de caixinha da Avon. Beijinhos. Tchau, tchau.